Música Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil De MACJCB Nossas máquinas são movidas a inovação britânica E rei dos móveis prime Venha conhecer Venha se surpreender Está chegando mais gente, agora à tarde tem palestras Tem cursos, tem workshops Tem várias coisas que vai acontecer Agora à tarde Que vai estar Quem passar por aqui vai poder acompanhar Tem máquinas agrícolas, tem muitas e muitas novidades Tem uma área de demonstração Eu quero lembrar você Que a partir das 18 horas Tem a abertura oficial da Campo Grande Expo Nós vamos estar aqui para fazer Esse acompanhamento Já começou né Mas é abertura oficial E quem passa por aqui a pessoa vai falar assim Ai, mas só tem máquinas Só tem agricultura, só tem pecuária Não, tem algumas coisas diferentes Gente, você que está aí com uma fazenda Quer mudar Quer fazer um planejamento aí nos seus móveis Aqui tem uma oportunidade para vocês Eu estou aqui com o Anselmo Pires Que é proprietário do Rei dos Móveis A gente esteve agora de manhã A gente viu Eu mesma já também já vi algumas coisas lá Eles têm móveis planejados de madeiras Para você produtor rural Que quer investir Não só você produtor aí na sua fazenda Mas na cidade também Anselmo, seja bem-vindo aqui no Agro Brasil TV Opa, eu que agradeço a você E a oportunidade aí de estar mostrando o nosso trabalho A Rede dos Móveis é assim Ela atinge aqui tanto o Campo Grande A cidade também Como a zona rural todinha O Mato Grosso do Sul inteiro Com móveis diferenciados Temos uma loja especializada em cerejeira Focada na cozinha As salas Área de estar Todos com móveis preparados E móveis com qualidade O compenso é você vir ao nosso estande Dar uma visitada para a gente E essas madeiras Esses móveis São fabricados aqui Onde elas são fabricadas? Onde que é feita a produção? É, nós temos a loja aqui na Júlio de Castilho 1100 E nossos produtos são todos fabricados em Mato Grosso Na cidade de Cuiabá Vem para cá já o móveis pronto Aqui te dá acabamento e te entrega São produtos totalmente diferentes Que você encontra no mercado interno Aqui dentro de Mato Grosso do Sul Vale muito a pena conferir A gente vê ali que já tem alguns móveis prontos A pessoa chega lá na loja e fala Ai, o Selma, eu já quero levar Mas para aquele cliente que quer fazer alguma coisa planejada Que nem eu, né? A gente estava ali conversando Já estava pensando Vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim, sim A gente tem Temos a loja física, né? Mas também Trabalhamos com algum produto sob medida O cliente quer um guardão um pouco maior Ou menor A gente disponibiliza isso para o cliente, tá bom? Tudo focado em madeira Que é o nosso forte E me diz uma coisa, Selma Eu estive lá, eu vi São madeiras, assim, de qualidade E a gente vê que as pessoas têm uma preocupação muito com a durabilidade A gente compra alguns aí Não dá dois, três anos Já está quebrando tudo A qualidade dos produtos de vocês? Então, o nosso foco principal é qualidade, bom gosto e durabilidade Uma coisa não pode fugir da outra, né? Então, nossos produtos têm uma qualidade da madeira Que esse aí é eficaz, né? Que não se acaba tão cedo E tem uma durabilidade conforme o decorrer do ano Aquele produto que você vai comprar hoje Daqui dois anos não tem mais A cerejeira proporciona isso para a gente E também trabalhamos com outro tipo de madeira também, né? Focada em angelo em pedra Marupá Mas a nossa especialidade é a cerejeira Que dá um acabamento diferenciado Do que você encontra no mercado interno Você disse para mim que tem clientes que têm seus produtos até hoje, né? Eles querem algo que dure mais ou menos uns 20, 30 anos Que não tem aquela dor de cabeça, né? De ter que estar mudando os móveis Isso que nós brincamos ali, né? Que eu vou, vamos supor, eu vou vender um guardão para um cliente Hoje, dificilmente eu vou voltar a vender para o mesmo ambiente Pode ser que eu venda para um quarto do lado ou para uma sala, alguma coisa desse tipo Então eu vendo um negócio que é durável mesmo com garantia E Anselmo, vocês vão estar aqui todos os dias até sábado com esses móveis que ficam aqui à demonstração? Sim, vamos estar aqui até sábado todos os dias, tá? Com as condições bem diferenciadas, proporcionando para vocês aqui 12 vezes sem entrada Sem juros no cartão e no carnê E também 15% desconto à vista Anselmo, para as pessoas que não estão aqui em Campo Grande Mas que viram, vocês costumam trabalhar com esses produtos para fora? Se as pessoas, porque ali está o endereço, está o telefone Anselmo, eu não sou aqui de Campo Grande, eu sou de fora do estado, aqui de outra cidade Vocês também trabalham, pegam esses clientes? Com certeza, a gente abrange todo dia o estado aqui com uma entrega nossa mesmo, entendeu? Ou também para todo o Brasil, a gente despacha via transportadora também Aí os produtos já vão todos preparados justamente para ir para a transportadora Embalagem, tudo certinho Pode entrar em contato com a gente, com certeza vamos fazer um bom negócio Tudo aí para facilitar aquele cliente que quer mudar, né? Redecorar todo o seu ambiente É isso mesmo, é isso que eu digo, rei dos mols Venha conhecer, venha se superender Anselmo, muito obrigado Peço para que você faça o convite para quem passar por aqui Dar um pulo ali no instante de vocês Que legal, estou convidando todos vocês aí que tiver a oportunidade de assistir na gente Que apareça aqui no instante Estamos com muitos produtos aqui à disposição Cama, guarda-roupa, instante Então venha aqui conferir E com certeza as condições de pagamento aqui vão ser bem diferenciadas Anselmo, muito obrigada, vocês conferiram aí Hoje nós trouxemos várias novidades Digital Influencer Móveis para você redecorar o seu ambiente Homeopatia, máquinas agrícolas São várias coisas que tem por aqui Então dá um pulo A feira segue até sábado Logo mais às 18 horas Tem abertura oficial da Campo Grande Expo É o Agro Brasil TV Direto aqui da Campo Grande Expo Oferecimento Oferecimento Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. De MacJCB, nossas máquinas são movidas à inovação britânica. E rei dos móveis prime, venha conhecer, venha se surpreender.